Música O Tribunal de Contas dos Municípios promoveu um café da manhã para homenagear os conselheiros aposentados e integrar com os atuais membros da corte. O TCM foi criado em 1977 no governo de Irapuan Costa Júnior. O primeiro colegiado foi responsável pela instalação de 18 inspetorias, mas foi em 1989 que passou a se chamar Tribunal de Contas dos Municípios, compondo a estrutura do Estado e exercendo a fiscalização financeira, orçamentária, patrimonial e operacional dos municípios. O TCM é integrado por sete conselheiros, três conselheiros substitutos e quatro procuradores que trabalham atualmente na orientação como forma de evitar erros na administração pública. De acordo com o presidente Joaquim de Castro, o ex-governador Irapuan Costa Júnior falou sobre o desempenho do TCM. Já tem 40 anos de tradição defendendo o dinheiro público que é hoje algo tão atacado nesse país nosso, então é um trabalho muito meritório. Eu acredito que nesses 40 anos, muita, uma quantia enorme de dinheiro público teve uma finalidade adequada devido ao trabalho do Tribunal de Contas dos Municípios. O senhor acha que o Tribunal tem que estar cada vez mais próximo da sociedade? Cada vez mais próximo. E é o que o Tribunal de Goiás está fazendo. Ele tem ampliado os seus serviços, tem uma transparência enorme, tem uma comunicação direta com a célula principal do país, que é o município. O Tribunal de Contas dos Municípios é necessário porque ele traz a sociedade junto com o município, quer seja em festividades, quer seja em instruções em norte para os prefeitos e vereadores, quer seja no sentido da fiscalização municipal e que muitas vezes dá subsídio à fiscalização estadual e nacional. O TCM hoje foi parte importante da vida de Goiás. Olha, hoje, nesse país onde nós vivemos com uma situação difícil, numa crise tremenda como essa que nós estamos vivendo, a função do Tribunal é importante na fiscalização das contas municipais. Nós temos que tomar atitudes mais duras, mais sérias e fazer o Brasil um Brasil novo. E o Tribunal é peça importante nessa reestruturação. O Tribunal hoje tem um quadro profissional muito bom, preparado, extremamente técnico e os conselheiros muito experientes e orienta de forma preciosa. Então, eu acho que o trabalho do Tribunal hoje é muito importante. O senhor entende que o Tribunal tem que estar cada vez mais próximo da sociedade? Sem dúvida. O Tribunal está aproximando cada dia mais da sociedade. É importante isso. Hoje o Tribunal já está fazendo os encontros regionais, buscando segmentos organizados, conversando, discutindo, orientando de forma que o cidadão saiba dos seus direitos. Isso é que é importante. Esse é um dos papéis fundamentais do Tribunal também. Informar ao cidadão, levar a ele a consciência de que ele tem um direito que é líquido e certo. O Tribunal, ao longo dos anos, viveu a sua vida construída por todos vocês, principalmente. Nós estamos aqui apenas dando sequência, preparando o Tribunal, se Deus quiser, para as próximas décadas. Isso que é importante.